Música São 20 anos reconhecendo quem acredita em nosso estado. Seja bem-vindo à edição 2019 do Prêmio Destaque Paraná, reunindo centenas de convidados de todo o país aqui no Empório Guimarães. Nas imagens de Von Ney Bonifácio. Música Mais uma vez é uma grande alegria nós estarmos aqui reunidos, juntos com centenas de pessoas de todo o estado e também de outros estados, recebendo aí essa grande homenagem. Parabéns, o peso social próspero que você tem é muito grande. Parabéns pela iniciativa. Quero cumprimentar os amigos da UTV, você, porque você está sempre com a gente. Você está sempre focando naquilo que a gente faz, naquilo que a gente realmente coloca à disposição das empresas, dos profissionais liberais, enfim, de muita gente que a gente homenageia. Há 20 anos atrás, Júlia, nesse mesmo dia, no Espoara, começava a caminhada do Prêmio Destaque Paraná. Nessa época eu tinha a companhia do doutor Marcos Penac, do senador Carvalhinho, que abriu as portas da FIEP para a gente, e hoje eu estou comemorando 20 anos, no mesmo dia, na mesma data. E agora, nesta noite, são quase 100 nomes, 100 destaques aí, que serão homenageados. Exatamente, em 91. Ah, meu doutor Pedro! É meu médico, cuida de mim, doutor Pedro Garcia Lopes. Doutor Pedro Garcia Lopes, é uma grande alegria ter você aqui com a gente também. Meus parabéns, mais um grande ano, aí 20 anos de Prêmio Destaque Paraná. Eu cheguei quase todos, né? Todos consecutivos, são 20 anos, não é? Tenho todos. Ele veio lá no meu consultório, está tudo lá, né? Ele tem uma sala lá, que ele colocou todos os quadros que ele ganhou da gente, que ele recebeu. Que bacana! O Pedrão é parceiro, é companheiro, é meu irmão, meu amigo, e acima de tudo, é o meu médico de confiança. A gente fica muito feliz de poder estar aqui com o meu pai, mais um ano desse trabalho tão bonito, que ele desenvolve há tantos anos, presenteando as empresas que são o Destaque Paraná. É um motivo de muito orgulho, pai. Estou muito feliz por você de novo. E o Sidney, qual a mensagem que deixaria para o Próspero, Sidney? Ah, totalmente de amor por ele, né? Pelo nome que ele tem, por tudo que ele faz pela cidade, divulgando Londrina para o Brasil. Isso é muito importante, interligando todos os municípios da região. É importante demais o trabalho dele, né? Boa, dia! O meu orgulho é muito grande por ser londrinense, nascido aqui. Inclusive, hoje, fui visitar a casa que eu nasci, que está só os pedaços, só o caquinho. Mas eu fui lá, passei por dentro da casa e relembrei os momentos que foi uma trajetória grande até chegar a 42 anos de profissão. Então, quando houve o convite por parte do Próspero, da Sidney, jamais iria recusar. Então, eu larguei o que estava fazendo amanhã. Tem gravação ainda em São Paulo, além de tudo. Larguei, vim aqui com o maior orgulho do mundo, que é um prêmio que eu acho que... Essa é a segunda vez que eu recebo e no último que eu estive aqui, a minha mãe estava aqui. Como ela já não estava mais entre nós, estão as irmãs que são mães para mim, né? Eu queria só dizer que eu estou muito feliz também por te encontrar aqui. Eu que acompanhei a tua trajetória desde o iniciozinho, lá atrás, lembra? Ver você bem, ver você profissional, realizado, fazendo um trabalho maravilhoso, com uma desenvoltura muito bonita e muito bacana. Eu tenho o maior orgulho de ser teu amigo e gostar do trabalho que você faz. Realmente uma importância grande, né? É um prêmio que tem um significado já há muitos anos dentro do Paraná. A gente se sente muito honrado de estar aqui, de estar recebendo esse prêmio. Já acho que são três ou quatro anos consecutivos que nós participamos desse evento maravilhoso, desse prêmio. E sempre lembrar que o que possibilita nós estarmos aqui é a visão que os nossos gestores têm com a nossa TV. Próxima semana aí você participa de um curso nos Estados Unidos. Dá para adiantar um pouquinho isso para a gente, trazendo muitas novidades aí para a UTV, para 2020, não é? Essas são novidades que eu vou buscar. Só 2020, né? Quem quiser que ligue a TV aí no canal 13, na UTV em 2020. Isso, sempre no canal 13. A gente está presente na grade de uma TV por assinatura, que nos orgulha muito. E também agora com essas novidades todas. 2020 vem aí. Nós temos muitos projetos para 2020. Eu peço sempre que Deus nos abençoe, que nós possamos dar continuidade nesse trabalho que a gente vem fazendo. Já há algum tempo. E a menina dos olhos da gente, minha, sua, né? Que é a TV, né? E principalmente o Cidadão de Londrina. Trazer o Cidadão de Londrina mais para perto da gente. E a gente estar mais perto do Cidadão de Londrina. Com certeza. E hoje os nossos parabéns para o Próspero Neto. É grande incentivador aí do Prêmio Destaque Paraná. Reunindo aqui centenas de convidados, né, Ângelo? Sim. Sempre profissionais de peso, né? Dentro do nosso mercado. Aqui representando as suas empresas. E para a gente um grande orgulho de fazer parte disso. Parabéns. Queria mandar um abraço para o Dr. Aliazar, para o Reverendo Osni, né? Que são fundamentais para que nós possamos continuar desenvolvendo esse bom trabalho. E a você. Os parabéns pelo seu programa, pelo VIP e a nossa parceria agora no UTV+. Quem ainda não viu, está convidado a ver e a participar. É um produto novo, um produto ao vivo dentro das mídias sociais. E a gente está fazendo com muito amor e carinho. Esse evento, assim, tão importante para as empresas regionais, para as empresas que trabalham, né? Durante todo o ano. E é muito legal poder mais um ano participar. Eu acho que nós já, é o quarto ano que nós estamos participando. Quarto ou quinto ano. E, assim, é uma honra para a Refrico estar recebendo esse prêmio. Trazer Refrico, trazer bamboa aqui para o evento, não é, Prós? Aliás, eu preciso agradecer muito. São parceiros nossos, já a Refrico, já há muito tempo, estar com a gente. E a cerveja bamboa, realmente, é uma das principais, hoje, do Brasil. Perfeito! Esse é o Próspero Neto, gente! Fundador desse prêmio que já está fazendo, Dani, 20 anos completando, comemorando 20 anos. Ou seja, duas décadas de Prêmio Destaque Paraná. Isso, é maravilhoso participar, né? Eu sempre estou acompanhando e tal. Então, é muito bom estar aqui. É uma alegria que a gente sente em poder fazer isso, né? E quando nasceu o prêmio lá, em 99, a gente já tinha isso na cabeça, sabe? De transformar uma parte disso para as pessoas que precisam. E o Hospital do Câncer foi o primeiro e está até hoje, né? 20 anos a gente colaborando com o hospital, com produtos, com... Enfim, com qual a necessidade que eles têm no momento do evento, aí a gente providencia. E a Casa do Caminho entrou também com a gente agora, que faz um lindo trabalho aqui em Londrina, com as crianças, com os adolescentes. Tem a Igreja Presbiteriana do Brasil também, que tem um trabalho bonito, maravilhoso. E em Rolândia, né? Em Rolândia, eles têm uma clínica, sabe? Para a drogadução. Então, assim, a gente tem que olhar esses irmãos também. Porque é aquilo que a gente estava conversando. A gente tem que ir se dividindo para multiplicar, porque senão morre, né? É sempre uma alegria, né? Primeiro que a gente encontra muitos amigos de Londrina, muitos empresários. E é um motivo de satisfação, porque você ser reconhecido, né? Eu acho que é um trabalho muito bom que o Prosper faz, porque nós temos que valorizar quem produz. E esse é um momento, realmente, de valorização daquelas pessoas que estão no dia a dia, produzindo, gerando emprego, gerando riquezas. E eu fico feliz. Eu acho que é um momento de glória para todos os empresários. Essa homenagem me sensibiliza. Isso é bom que valoriza as pessoas, né? Reconhece as pessoas, né? Então, o trabalho que vem feito é um trabalho importante. Eu fui convidado e estou aqui com muito prazer. Meu pai é um herói, uma pessoa fantástica, uma pessoa que você não consegue descobrir de onde sai tanta disposição. Ele é genial, ele é bondoso, generoso. Então, vê-lo completar tanto tempo de sucesso é uma emoção imensa que faz a gente se orgulhar e agradecer a Deus por estar vivo do lado dele, né? Eu esperei 20 anos para receber esse prêmio. Graças a Deus, meu pai reconheceu meu talento. Brincadeira. Mas eu estou realmente lisogeado de receber esse prêmio. É o 20º ano que o Próspero, meu pai, está fazendo esse prêmio. E é um prazer para mim estar aqui de novo e agora recebendo o prêmio. E hoje a família vem compartilhar desse prêmio. Vem partilhar desse prêmio, Viviane. Sim, veio a família toda, né? Os netos que estavam todos apreensivos. Mãe, a gente vai para o prêmio do vovô. Vamos. E hoje ainda que o meu marido vai receber o prêmio, a gente está muito feliz com isso. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti